Vamos ao que fi levou do portal terceirotempo.com.br Estamos no all, no ball e no band.com.br Olha o Carlos Alberto Pintin do Fluminense Tá lá na Espanha, tá careca, jogava demais Carlos Alberto Seixas, herói do Telê no 4x1 no Flamengo no Maracanã em 79 Carlos Alberto Torres, o Pelé da camisa 4 Vamos ver aí, Corote Adolfo Vieira, de Muzambim, da escola agrotécnica Ele jogava mais que o Pelé Joel Camargo, o açucareiro, tá no céu Quando ele era no grupo escolar, aí, colega do Paulo Morsa Zé Silvério, 71 anos comemora essa semana Vai ser homenageado pela Marília Ruiz Olha o Júlio Gago, do Corinthians 54 Tá no céu, mas a família mandou fotos maravilhosas Marcínio Sicupira, tá lá em Curitiba Querido Sicupira Ele não gostava do nome dele e botou no filho pra vingar Esse é o Sormani, do Santos, lá de Jaú Tá lá em Roma Tupanzinho, companheiro do neto Não mudou muito não Tá vendo? Olha o Vlamir Marques O Lebron James, branco do Brasil, tá vendo? Vamos ver aí o Zé Pequeno Quem que é o Zé Pequeno? De Muzambim Jogou onde? Zé Pequeno jogou, morreu Não, mas quer saber o que que é o Zé Pequeno? Ponto esquerdo, daí Muzambim Alex Rossi Abraço pra você, Antônio Rio Grande do Sul Parabéns pela luta vencida Antônio Carlos Argo Que tirou foto pelado com o nosso É, parecido Nosso glorioso Veloso Olha o Antônio Lopes quando se formou advogado E hoje, um abraço pra ele e pra mulher dele Olha o Bernardinho, hein? Esse é o Tele Santana dos técnicos Cristóvão Borges Todo mundo manda o Cristóvão Borges embora Mas todo mundo contrata o Cristóvão Borges Olha o Genetor Moraes Neto Essa foto eu tirei no aeroporto Um mês antes da morte dele Figura maravilhosa Gilson Porto O cara que dá sorte Tá no céu também O cara que dá sorte O Gilson Porto Gostaria que você não tivesse Teve uma foto minha hoje aqui O Gilson Porto morreu O Goulart de Andrade também Olha aqui, ó O Leivinha Nasceu em Novo Horizonte Não foi em Lins, não, hein? Revelado pela Lusa Marinho Fez um pênalti escandaloso Na final de 83 O Arnaldo Nudeu contra o Santos Polozzi Estive com ele outro dia Na minha Guaratinguetá Querido Polozzi Tá vendo? Vamos ver o Rogério Micali Foi goleiro É, tá vendo? Ontem e hoje Nós temos mais 17 mil pessoas No antes e depois No portal terceirotempo.com.br Garimpe lá Mas consulte o médico regularmente Porque vicia, tá bom? Como Vamos ver o Rogério Micali